Oi, minhas amigas, meus amigos, bom dia com vocês. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar para vocês o manjar que eu vou fazer, um manjar cremoso, uma delícia, viu? Então, vou mostrar a receita para vocês. Vocês podem fazer para receber visita, pode fazer para vender, porque eu vou colocar nos potinhos. E se alguém querer comprar, eu vendo. Não quero nem saber, vou vender. Então, vou mostrar para vocês, primeira calda, tá? Coloquei nessa panela um pouquinho de manteiga, uma meia colherzinha de manteiga e coloquei cinco colheres de açúcar. Aí eu estou fazendo a calda, vou fazer a calda, vou deixar esfriar. Depois que a calda estiver pronta, já vou fazer a massa, já vou passar para vocês os ingredientes. E vocês faz aí na casa de vocês, que vai ficar uma delícia e eu creio que vocês vão adorar. E depois que eu passar a receita para vocês, vocês vão deixando seu like, vão se inscrever no meu canal, porque eu estou muito feliz com vocês, só tenho que agradecer os inscritos e estamos chegando lá, meus amigos, minhas amigas. Vamos devagarzinho, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, viu? Então, eu vou fazer a calda aqui, a gente vai mexendo, né? Devagarzinho e não deixar ela queimar e nem ficar muito escura para ela não ficar amarga, né? Não ficar amarga a calda, porque vai ficar ruim. Então, enquanto a calda é queimando com o açúcar, eu vou mostrar os ingredientes para vocês que eu vou fazer o pudim. O pudim é não. Errei de novo. É a idade, a gente vai esquecer, né? O manjar cremoso, uma delícia. Olha, um litro de leite, pode colocar tudo na panela. Viu? Um litro de leite, coloca para ferver. Coloca um vidrinho de leite de coco, ó, um vidrinho de leite de coco, que é para ele ficar cremoso e ficar bem saboroso. Aqui. Coloca um creme de leite, o creme de leite que vocês tiverem em casa. Coloca o que vocês quiserem comprar. Não precisa ser o mais caro, não, viu, minhas amigas? Coloca creme de leite, coloca um leite moça, ó, coloca um leite moça, também o que vocês quiserem comprar. Mais caro, mais caro, mais barato. Isso aí vai depender do bolso, né? De cada um. Então, vocês colocam... Para ficar uma delícia. E a gente vai cozinhar tudo junto. Vai deixar esfriar um pouquinho e vai colocar nos potinhos. Com a calda e o coco ralado. Ó, coloquei aqui na panela. Ainda falta mais ingrediente. Ainda falta o coco ralado. Coco ralado. Eu, 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 eu nem vou medir. Vou pôr um pouquinho assim a olho. Vocês põem o tanto que vocês quiserem. Tá bom? O tanto que vocês quiserem, vocês colocam. Porque o leite de coco, né, e o coco ralado vai dar um sabor delicioso. Viu? Ainda tá faltando mais coisa aqui. Vocês vão colocar quatro colheres de maisena. Quatro colheres de maisena. Que é pra engrossar o mingau aqui. Espera um pouquinho que eu vou pegar a maisena. Esqueci de pegar a maisena. Que tá na geladeira, minhas amigas. Vou pegar agora. Aí a calda. Agora eu vou colocar água, ó. Já ficou molhinho o açúcar. Vou colocar água pra ela ferver bem, ó. Pra ela ferver bem. Vai ficar uma calda bem gostosa. Ó. A calda. Vamos deixar cozinhar agora. Pra ficar uma delícia. Depois que a gente fazer o pudim. Colocar, coloca no potinho, coloca a calda. Coloca o pudim. Depois vocês colocam. A calda. Mais um pouquinho de calda em cima e coloca a mechinha preta, ó. Ó a mechinha preta aqui, ó. Ó que delícia. Vou esperar a calda ferver mais aqui, ó. Quando ela ferver mais, pra ela ficar grossinha. Já vou colocar a calda. A mecha preta, ó. Viu, minha dami? Agora eu vou trocar de fogo aqui. De boca, de fogão. Que é pra mim fazer no... Mingau. Cozinhar os ingredientes, olha. Mas vai ficar uma delícia. Uma delícia. Nem vai sobrar, nem pros cachorrinhos. Não vai sobrar. A gente vai comer tudo, não vai sobrar nem pros cachorrinhos. Vou deixar a calda cozinhando. E agora, vou dar uma pausa. Pessoa, vê essa amica. Olha, minha amica. Você põe quatro colheres de maisena. Maisena. Maisena que você tiver em casa. É maisena. Eu falo maisena. As pessoas falam amido de milho. Eu falo maisena. É a mesma coisa. São tudo iguais. Então, você coloca quatro colheres pequenas. Mas como eu vou colocar dessa grandona aqui, ó, grande. Então, eu vou colocar duas colheres cheias. E vou colocar mais um pouquinho. Um pouquinho de quebra, né? Sempre a gente coloca um pouquinho de quebra. Viu? Então, agora eu vou fazer a massa. A calda já tá cozinhando. Agora eu vou fazer. Tem que mexer bem pra não ficar empelotado. Não pode ficar empelotado, né? Tem que ficar... Minhas amigas, como a caldinha já tá ficando grossa, eu já vou colocar a mecha, viu? Já vou colocar a mecha pra ela cozinhar junto com a calda. Pra ficar mais saborosa ainda. Já coloquei a mecha. E vou deixar ela cozinhar bastante. Tô fazendo aqui agora o mingau. Deixar ele cozinhar. Se vocês gostam bem docinho, vocês podem colocar umas duas colheres de açúcar, né? Porque ele vai ficar bem docinho. Aí vai ficar mais delicioso ainda. Viu, minhas amigas? Então... Então... Tchau. Tchau.